Dizem que sempre que choveu parou, pero um dia que se meloblou O tempo é grão de areia pelo ar, não vá perdê-la a vida, porque dá Esperando para o sol brilhar, esperando para o sol brilhar, esperando para o sol brilhar Lonely tou sun 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 O som da rua vem nos revelar Que nada canta solo por cantar Waiting for the sun to shine Waiting for the sun to shine Pessoas precisam de espaço e paz La noche nunca apareceu fugaz Waiting for the sun to shine Waiting for the sun to shine Waiting for the sun to shine Lonely, tão solo, sozinho Tão solo, lonely, sozinho Sunshine Lonely, tão solo, sozinho Tão solo, lonely, sozinho Sunshine Esperando o sol brilhar Esperando o sol brilhar Waiting for the sun to shine Começa a chover Obrigado.